Amém! 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 Vamos fazer isso, meu Deus! A comunidade é hoje que Deus dá! A comunidade é essa! Abraça a comunidade! Deus tem muito ainda para aceitar a perfeita! Deus tem muito ainda para dar esta noite! O pão vivo ainda não veio! Salvei! O louco! O pão! E agora a gente vai orando! Pode começar a sua casa! A você abençoar alguém que precisa! Eu acredito que todos, né? Que alguém aqui pode abraçar, né? Eu vou orar com meu mano! Com a ascensão! Eu quero orar de um peito com meu irmão! Estou colocando a minha casa e minha família! Não lembra? Pode fazer isso! Vamos colocar alguém em primeiro lugar! Eu falo que... Você vai ver a Deus! É o prefeito! Você sabe que... Você vê essa noite! Continua o filho! Vai ter rico! Vai ser difícil! São doze dias depois do outro! Pode ser que... A Deus te até desanimou! Você vai ter que parar de novo! Vem com Deus! É o propósito! Pode ser que você... Até o final de seu campanho... A bênção vai chegar! Quando você vem... O coração é óbvio! As coisas funcionam! Não é nosso entendo! Você tem as três partes do que você quer! Mas quando a gente faz isso aqui, ó! Tá bom? Eu não sei se ele é que eu estou acostumado! Você vai falar com o seu irmão... Você vai falar assim... Posso voltar com o seu irmão de barco? Vamos falar isso! Olha! Posso voltar com você! Vai ter uma volta minha! Vai dar uma volta para o que não! 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 Você vai poder cair aí com tudo meu! É... Eu não sei! Eu não sei a building não! É isso! Que isso seja uma verdade! Eu vou orar! Quando Deus no pastor O pregador da noite Quando ele faz um convite para você vir à frente É o próprio Deus convidado A ver você com vergonha Você perde a comunidade Porque a vida da comunidade é a única comunidade Então é um convite De Deus, é a comunidade Quando alguém chama assim Para ver se você fica com vergonha Vamos ver se o pessoal vai ver o vindo à frente Aí você perde a mesma vergonha do Senhor E o próprio Deus convidado para você Que não dá para você receber isso Então não rejeita não Vamos dar a Deus Senhor, obrigado por esta noite Senhor, pela oportunidade que você está aqui Continua a vencer no país que nos espera E cada um que faz parte A gente espera a quem se conviva Abregar aqui, Senhor Continua a vencer nesta noite, Pai Eu estou me sentindo a minha presença Ainda faz aqui um bom festivo no céu, Pai A palavra, Senhor, ainda Continua a vencer no cada um, Pai Estão orando agora para o mundo, Pai Estão apresentando a nossa família esta noite Quando a gente coloca, Pai O reino do céu no primeiro lugar Quando a gente grama, Pai Na verdade As portas se abrem Senhor, a bênção chega O milagre é certo Mas a gente tem que provar o Senhor O milagre é o que a gente vai pensar, Pai Dão a nossa força Dão a nossa vontade Dão a não fracar o gentil Mas tudo pra um abenço do que Deus O suficiente Obrigado que eu Pega a oportunidade de poder estar aqui esta noite, Pai Para ressuscitar, para acortuar, para louvar Para estar junto, Pai, em comunhão, Pai Porque qualquer forma a pessoa fala, Pai Ocupando o que a gente vai ver Com o virilhão Não precisa estar bonito Não precisa estar junto, Pai Carregando a cruz dos prédios Dar um louvor, Pai Em nome de Jesus Cristo, Pai O abençoe, Pai A vida de cada um é saudável, Pai Em nome de Jesus Eu falo que Jesus dá uma música Que eu posso carregar É um louvor que fica assim, ó Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quanto o desprezo invade a sua alma Quantas as vagas não restam feridas Quando o amor não é alcançado Quando o mundo te deixa parar E o coração explode na dor É hora de ter um salvador Quem é? Um salvador Ele é Jesus E por você Morreu na luz Tua vergonha E o teu desprezo Ele levou Arregue a sua cruz Juntilo dele E a força dele Te torna pra acabar Amor Amor E o amor não é alcançado Jesus Te dá Arregue a sua cruz Tá bom? Tu deixa pra trás Carregue junto com Cristo Deus abençoe a Deus Deus abençoe a Deus Vamos estar na casa do Senhor Amor Amor Aleluia Poderiam estar abrindo em Marcos Deus abençoe a Deus Deus abençoe a Deus Amor 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 Obrigado.